Boa noite, senhor presidente, demais componentes da mesa, vereadores aqui presentes. Gostaria de cumprimentar todos os internautas que nos acompanham. O ex-secretário da Cultura, Rogério Alves, aqui presente, excelente secretário da Cultura, na gestão 2009. Boa noite a todos. Gostaria, primeiramente, de agradecer ao Grêmio Acadêmico, ao Grêmio Estudantil, da Escola Augusto Castanho, em nome do professor Gabriel Rocha, em nome do professor Murilo, pela oportunidade de lá ministrar a palestra racismo e preconceito no município de Capivari. Lá tivemos a oportunidade de externar alguns dados, muito parecidos com esses dados que o vereador Guacir nos apontou, nos mostrou. Isso só mostra a grande dificuldade que o negro ainda tem de inserção na sociedade, de inserção no mercado de trabalho. Então, acho muito interessante qualquer frente de trabalho que fale a respeito desse assunto tão importante que é o negro na sociedade. Também tivemos a oportunidade de estar presentes ministrando a palestra, a mesma palestra no Instituto Federal. e lá também tivemos uma ampla discussão que considero, novamente, acho importante frisar de extrema importância, gostaria de antemão aqui até de pedir desculpa, mediante a ausência no evento aqui da Câmara da Consciência Negra, mas, infelizmente, estávamos trabalhando em uma outra palestra de lei de proteção de dados e não pudemos estar presentes aqui na Câmara Municipal, prestigiando esse evento que considero de extrema importância. A grande verdade no que tange esse assunto, nós aqui na Câmara Municipal tivemos duas oportunidades de fazer com que todo esse discurso aqui muito bem abordado fizéssemos a diferença enquanto negros. enquanto negros e de ter a oportunidade, principalmente, de ter o primeiro presidente negro da Câmara Municipal em duas ocasiões. Na primeira, nós saímos candidatos a presidente contra o vereador Bruno e o vereador Bruno se fez vencedor, conseguiu a maioria dos votos, na ocasião foi nove a quatro, até reitero aqui, eu acho importante ressaltar, tivemos o voto do vereador Serrano, do vereador Nelson Soares e Matheus Scarcio e o meu próprio voto na ocasião, quando saí presidente. E na segunda ocasião, no segundo bienio, nós tivemos mais uma oportunidade de fazer o primeiro presidente negro da Câmara Municipal, que seria o vereador Nelson. E nessa ocasião, novamente, perdemos, e nós faríamos uma dobradinha ainda, teríamos presidente negro e vice-presidente negro. Então, quando nós falamos com ênfase que nós precisamos dar as mãos, eu entendo que até nessas ocasiões nós precisamos dar as mãos, até nessas ocasiões. Porque, às vezes, o discurso, o discurso no qual nós nos fazemos ausentes, talvez, um pouquinho na base, ou pensar um pouquinho no passado, eu acho de extrema importância. Por quê? Eu acho que é algo inédito, nós termos quatro, quatro representantes realmente, termos quatro representantes negros, e a gente está discutindo esse tipo de coisa. A gente devia estar discutindo isso todo tempo, todo ano, não só no mês da consciência negra. E não é isso que nós vemos. Não é isso que nós vemos. Então, o entendimento que eu tenho em determinados momentos é que algumas coisas são discursos e discursos jogados assim, ao vento de forma que dá-se a entender que nós nos omitimos, mas essa militância a qual se diz, eu acho que a gente tem que saber um pouquinho a história das pessoas, saber um pouquinho e entender. Às vezes, eu penso que as pessoas nunca pisaram no quintal da Dona Marta, por exemplo, e lá se faz acontecer a cultura negra a todo momento. Mas precisa estar lá e precisa conhecer, precisa se interar mais do assunto. Desde o primeiro ano, foram feitos alguns eventos de 20 de novembro e eu me recordo que eu estive nos eventos e nem todos puderam estar presentes. não sei o motivo das pessoas não estarem presentes. Às vezes, tem compromisso ou estão trabalhando. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que nós tivemos as maiores oportunidades dentro da Casa de Lei, dentro da Casa de Lei, de ter dois presidentes negros e o racismo institucional se fez prevalecer. Ou talvez por algum conchavo ou às vezes por algum motivo o qual nós não sabemos, mas nós tivemos duas oportunidades. E eu não vejo nenhuma dessas pessoas que tentaram pleitear essas vagas menos capazes do que hoje pleiteiam as vagas. Mas eu vejo eles com a competência que eles têm, cada um com a sua característica, mas os também que competiram eu não vejo com menos com menos capacidade. eu acho que tem que ser reforçado, acho que é necessário fazer políticas públicas voltadas em cima desses dados aos quais foram apresentados, acho que todo mundo tem a contribuir. Já foi sugestão nossa aqui de fazer uma comissão especial com os vereadores que estão presentes. Uma das sugestões era esse evento quando conversado informalmente, quando conversado informalmente. Portanto, vou deixar bem claro, não é autopromoção, mas vocês vão entender, essa militância que nós vemos fazendo não é de hoje. Em 2014, já apresentamos o mesmo trabalho aqui, mostrando alguns dados. E pedimos algumas providências acerca do assunto. hoje fazemos parte do grupo chamado Irmandade, que pensa, sim, em reestabelecer o Conselho da Promoção da Igualdade Racial. Existem algumas ações as quais já estão sendo tomadas, já estão sendo feitas. Uma delas é reorganizar o estatuto, conversar com pessoas que queiram participar, aliás, estão convidados quem queira participar, e tudo pautado nesses dados os quais nós já apresentamos lá em 2014. Então, existem ações sendo feitas, existem ações sendo feitas, porém, gostaria de frisar que às vezes falta também de nós, enquanto legisladores, sairmos um pouco da zona de conforto, sair um pouquinho da zona de conforto, e trazer aquelas pessoas as quais não participam e mostrar que elas podem também e são capazes de participar desse tipo de ação, desse tipo de movimento. O que mais eu tinha para dizer é isso, senhor presidente, uma boa noite. Obrigado. Obrigado.